Neste vídeo, veremos as informações dos editais de concursos públicos publicados em 27 de setembro e os que iniciarão inscrições em 28 de setembro. A Prefeitura de Ilha de Itamaracá, no estado de Pernambuco, lançou um novo concurso público para preencher 129 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Inscrição aberta no período de 28 de setembro a 30 de outubro, através do site Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico, com taxas de inscrição que variam de R$ 75 a R$ 95. As remunerações mensais variam de R$ 1.348,06 a R$ 8.000. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 17 de dezembro. A Prefeitura de Jaicóis, no estado do Piauí, lançou um novo concurso público para preencher 15 vagas em diversos cargos de níveis médio, técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas no período de 28 de setembro a 19 de outubro por meio do site da Fundação Vale do Piauí. O pagamento da taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 120. As remunerações variam de R$ 1.320 a R$ 7.272, dependendo do cargo. A prova objetiva prevista para o dia 19 de novembro. A Prefeitura de Laranjal Paulista, no estado de São Paulo, lançou um novo concurso público e processo seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de 11 vagas, bem como formação de cadastro reserva. As oportunidades estão disponíveis em diversos cargos de níveis fundamental e incompleto, fundamental completo, médio e superior. Inscrição aberta no período de 27 de setembro a 30 de outubro, por meio do site da empresa Vance SP. As taxas de inscrição variam de R$ 38 a R$ 67. A prova objetiva está prevista para ser realizada nas datas de 17 de dezembro e 21 de janeiro de 2024. A remuneração mensal para os profissionais varia de R$ 1.333,20 a R$ 10.686, acrescida de R$ 575 correspondentes ao Vale Transporte. A Prefeitura de Mococa, no estado de São Paulo, lançou um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 108 vagas e formação de cadastro reserva. As oportunidades estão disponíveis em diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O período de inscrição ocorre de 3 de outubro a 3 de novembro, por meio do site do Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária, em DEPAC. As taxas de inscrição variam de R$ 36 a R$ 66. A prova objetiva está prevista para ser realizada nas datas de 26 de novembro e 3 de dezembro. A remuneração mensal para os profissionais varia de R$ 1.320 a R$ 4.524,43. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, lançou um novo concurso público, para preenchimento de 294 vagas e formação de cadastro reserva. As oportunidades estão disponíveis em diversos cargos de níveis médio e superior. O período de inscrição ocorre de 2 a 31 de outubro, por meio do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. As taxas de inscrição variam de R$ 85 a R$ 105. A prova objetiva está prevista para ser realizada em 3 de dezembro. A remuneração mensal varia de R$ 2.763,22 a R$ 2.942,28. A Prefeitura de Tigrinhos, no estado de Santa Catarina, lançou um novo concurso público para preencher 16 vagas e formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser realizadas no período de 28 de setembro a 9 de outubro. As taxas de inscrição variam de R$ 80 a R$ 120. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de novembro. O concurso é organizado pelo Instituto de Pesquisa, pós-graduação em Ensino de Cascavel e as remunerações variam de R$ 1.535,98 a R$ 13.222,30. A Universidade Federal do Oeste do Pará, no estado do Pará, lançou dois novos concursos públicos para preenchimento de 17 vagas destinadas à contratação de professores da carreira do Magistério Superior. As inscrições podem ser realizadas no período de 29 de setembro a 29 de outubro. O valor da taxa de varia de R$ 130 a R$ 150. As remunerações variam de R$ 7.312,77 a R$ 10.481,64, de acordo com a titulação que possuírem. As etapas de avaliação estão previstas para ocorrerem de 4 a 11 de dezembro. A Universidade Federal de Uberlândia, o FU, no estado de Minas Gerais, lançou um novo concurso público para preencher 21 vagas em diversos cargos de níveis médio, técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas de 28 de setembro a 13 de outubro, através do site da Universidade. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 137. Os profissionais contratados receberão remunerações mensais que variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além do auxílio alimentação no valor de R$ 658. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 29 de outubro. Para mais informações, consulte os editais dos concursos. Se você gostou deste vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Boa sorte a todos os candidatos!